Eu tenho uma pergunta sobre economia, porque eu acompanhava, gostava bastante dos momentos, dos debates, acompanhava com bastante atenção, mas não ficou claro para mim o que você faria da economia, o que você acha que a gente está falando certo na economia, o que está falando errado, porque você é sempre muito preocupado com a nação brasileira, então eu tenho essa dúvida. Olha, na verdade nunca pediram uma auditoria da dívida pública, só quem pediu auditoria da dívida pública no Brasil foi Getúlio Vargas com Oswaldo Aranha, todos os demais, o senhor Fernando Henrique, o senhor Lula, o próprio Bolsonaro, o Temer, nunca pediram uma auditoria da dívida pública, o Brasil é uma nação muito rica, tanto em biodiversidade, quanto o próprio nióbio, água, uma população maravilhosa, nós estamos falando aí de um PIB que já passou de 6 trilhões, você que é um especialista na área de economia da nossa nação, você vai lembrar que em 1994 nós estamos falando aí de uma dívida externa no valor inferior a 90 bilhões, hoje nós estamos pagando, sempre pagando desde 94 até o ano de 2020, pagando juros e amortizações da dívida pública e hoje a nossa dívida pública já está chegando na casa de 100% do nosso PIB, infelizmente, então se deixar o dinheiro da nação dentro da nação, meu irmão, aí tem a solução, a solução ela começa por aí, auditoria da dívida pública, isso funciona, isso dá certo, meu irmão, dinheiro tem e muito, agora esse senhor Paulo Guedes, na verdade, para mim é um grande vilão da nação, a reforma do teto, quando entra a reforma do teto parando o país durante 20 anos, foi uma outra grande covardia, um outro grande cenário de destruição da nossa nação, porque se você entrar com investimento dentro da nossa nação, você vai oxigenar o mercado, você entra com infraestrutura, você entra com saneamento e você vai trazer emprego, paralelo a isso a economia vai explodir, essas são as verdades. Boa!